Irmãos, o que é o batismo? Enquanto eles entram ali, batismo é uma ordenança de Jesus, preste atenção aqui, olha para mim, batismo é uma ordenança de Jesus, Jesus mandou batizar, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado, em Atos capítulo 2, Pedro pregou, 3 mil pessoas foram batizadas, Atos capítulo 16, Paulo prega lá na prisão, o carcereiro e sua família se convertem, foram batizados na mesma noite, porquê que a Bíblia fala, porquê que a Bíblia enfatiza essa importância do batismo? Porque o batismo é o testemunho, além de ser uma ordenança de Jesus para a igreja, a porta de entrada para a igreja, o batismo é o testemunho público da fé daquele que crê em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz em Mateus 10, 38, todo aquele que me confessar, diante dos homens, eu o confessarei, diante do meu Pai que está nos céus. O batismo é uma maneira que temos, de confessar a Jesus, publicamente. Porquê pastor? Eu estou, porque através do batismo, eu estou dizendo que Jesus morreu pelos meus pecados, eu estou dizendo que Jesus Cristo foi sepultado, por causa dos meus pecados, eu estou dizendo que Jesus ressuscitou, para me libertar dos pecados, e eu estou dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Então o batismo encerra tudo isso, e por isso nós vamos batizar. Batizar quem? Batizar pessoas que ouviram, que creram, e confessaram a Jesus como Salvador. Amém? Então vamos aos batismos. As bênçãos que o Senhor tem nos dado no decorrer desse ano. Essa é a Aira. Aira, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu por você? Sim. Ele ressuscitou? Sim. Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Essa é a Andressa. É o primeiro fruto da célula do Luiz e da Iara. O primeiro fruto. Deus tem abençoado a vida na célula. Andressa, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você? Sim. Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela é sobrinha do Luiz e da Iara. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rodrigo, você crer que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você? Sim. Você crer que você tem a vida eterna em nome de Jesus? Sim. Meu querido irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim. Gabriela e Robson, os familiares e a cela, por favor, coloquem de pé, esqueci desse detalhe, é muita emoção, é muita emoção, esquecemos desse detalhe. Gabriela, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você? Sim. Você tem plena certeza disso? Sim. Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rodrigo, Robson, muita emoção, Robson, mediante a sua pública profissão de fé, que você tem dado, teu testemunho tem se impactado em muitas vidas, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você? Sim. Você tem certeza disso? Sim. Meu querido irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 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 Irmão José, creio que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelo Senhor. Creio. O senhor tem plena certeza disso? Tenho. Meu querido irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vocês vão ouvir muito ainda o testemunho dessa menina. Vocês vão ouvir muito falar da Rúbia, do que o Senhor Jesus está fazendo na vida dela, do que o Senhor Jesus está construindo na história da Rúbia. Vocês vão ouvir muito falar dela, para a glória do nome de Jesus. Rúbia, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você? Sim. Você tem plena certeza disso? Sim. Você está salva por causa de Jesus? Sim. Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O familiar da Rúbia, por favor. Deus abençoe. Felipe, você é muito amado. Você é muito amado. Só de ouvir falar de você. Deus abençoe. Os familiares, a cela, por favor. Olha a turma lá. Os pais do Ivan e o irmão, eles se batizaram no grupo anterior, no final do ano. E hoje eles estão contemplando a oração deles. O milagre que os pais e o irmão pediu a respeito do Ivan. O Ivan, hoje, é um testemunho vivo, que não há ceticismo, aonde o Espírito Santo chega. Ivan, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você? Sim. Você tem plena certeza disso? Sim. Meu querido irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? O que é isso? Amém. Bruna, você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor e único Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A irmã Claudete, onde estão os familiares e os da Céu da irmã Claudete? Ale, glória a Deus. A irmã Claudete, a irmã confessa que Jesus Cristo é o seu Salvador e único Senhor? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Onde estão os familiares do Paulo, os da Céu da? Amém. Ah, Deus abençoe. Amém. Amém. Paulo, você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor e único Salvador? Confesso. Mediante a sua pública profissão de fé Eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Onde estão os familiares do Rafael e os da sua célula? Amém, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe Rafael, você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor e único Salvador? Sim Mediante a sua pública profissão de fé Eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A palavra de Deus nos ensina que se alguém está em Cristo, uma nova criatura se torna E todas as coisas velhas se passaram Os nossos queridos irmãos estão descendo as águas do batismo Testemunhando diante da igreja do Senhor, diante do mundo Diante dos familiares, dos amigos, dos irmãos Que morreram para esse mundo, mas nasceram para uma nova vida em Jesus Cristo Amém? Nós estamos aqui diante da igreja do Senhor Com a Caroline Que já tem algum tempo, em alguns anos da vida Caminhado com Jesus Cristo Mas tomou essa decisão Em cumprir a ordenança de Jesus descendo as águas do batismo Os familiares, as células, a célula, os amigos da Caroline Podem dar um alô para ela, podem dar uma saudação Caroline, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Sim Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Sim Mediante a sua pública confissão de fé Como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Abençoa 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 Nós estamos aqui com mãe e filha, a Célia e a Giovana, que tem caminhado com Jesus Cristo. E que coisa maravilhosa é poder descer as águas do batismo, uma vez você gerou a Giovana e agora o Senhor gerou vocês duas através do Espírito. E eu quero perguntar para a Célia, você já entregou a vida a Jesus Cristo? Você crê que Jesus é o seu Salvador? Giovana, você está disposta a seguir a Jesus Cristo por todos os dias da sua vida? Você se arrepende dos seus pecados? Conforme a sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jamais desprezes as Sagradas Escrituras, as quais aprendeste desde a sua meninice. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria do Socorro, você compreende que Jesus Cristo é o seu Salvador? Está disposta a segui-lo por todos os dias da sua vida? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui com a Nilce, que há muito tempo conhece o Senhor Jesus. Há muito tempo conhece os ensinamentos da Sagrada Escritura, mas que hoje, e já há alguns dias atrás, tomou a decisão de cumprir essa ordenança de Jesus Cristo. Nilce, você confessa a Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Está disposta a segui-lo por todos os dias da sua vida? Sim. E diante da sua pública confissão de fé, seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Nós estamos aqui com a Ellen, que entregou a vida a Cristo, também ficamos felizes pela presença da sua mãe entre nós, a sua filha, se nós conseguirmos dar um tchauzinho por aqui. Amém. Ellen. Você entregou a vida a Jesus Cristo? Sim. Confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Está disposta a segui-lo por todos os dias da sua vida? Sim. Mediante a sua confissão de fé, como ministro do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Analisado... Boa noite mais uma vez, né? Graça e paz. muita alegria estar aqui novamente continuando essa ordenância agora nós vamos pegar aqui para batizar o Bruno olha só o Bruno gente ele tem tamanho de Golias mas ele é Bruno de Jesus amém? olha o tamanho dele, Bruno estou muito feliz de te batizar muito feliz mesmo pela tua caminhada tudo que você tem crescido, o tempo que você tem andado com a gente lá no discipulado quer dizer que é uma alegria muito grande tá bom filhão? você crê que o Senhor Jesus Cristo é teu único e suficiente salvador? sim que morreu naquela cruz para te libertar de todos os teus pecados? sim então tá bom, vem aqui Bruno Bruno, diante da tua pública profissão de fé eu como ministro do evangelho te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém que tal Cristiano? não precisa nem falar aos familiares, amigos já tá todo mundo se manifestando, tá vendo? como você é amado, como você é querido olha lá esse povo todo te ama você tem uma grande família todo mundo que tá aqui é tua família aí, viu? Cristiano, você crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da tua vida? sim amém você crê que ele realmente é teu salvador e que você vai um dia morar com ele na eternidade e no céu com toda a tua vida? sim é? amém Cristiano diante dessa pública profissão de fé eu como ministro do evangelho te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém gente, aqui está Simone aqui está esse casal lindo Eduardo e sua esposa também Atos vai dizer que a gente ia louvando a Deus no 2,47 enquanto isso Deus acrescentava a todos os dias aqueles que iam sendo salvos meus irmãos isso aqui é fruto de célula várias pessoas entraram aqui que tem cuidado que são líderes de célula que tem discipulado estão aqui queria convidar todos vocês que são líderes de célula que tem esse desejo realmente no coração de estar realmente evangelizando convidando pessoas discipulando pessoas para você poder ter esse momento que é tão salutar na vida da gente tão alegre, não é Eduardo? de poder estar acompanhando e vendo o fruto do trabalho daquilo que Deus tem que colocar nas suas mãos está feliz? muito cadê os amigos familiares aqui da Simone? olha lá olha a galera dá um tchauzinho lá Simone você crê que o Senhor Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? sim crê que ele morreu naquela cruz para te dar a vida eterna? sim amém diante da tua confissão diante dessas testemunhas da igreja do Senhor Jesus Cristo reunida aqui eu como ministro do evangelho te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém assim encerramos os batismos mas eu quero convidar você que quer ser batizado no próximo domingo nós já estamos iniciando a classe de discipulado quero convidar o pastor Maurício que vai estar falando mais sobre isso daí venha participe do discipulado e venha também ser batizado amém Deus abençoe